Estão tentando te matar ainda lá no passado, mas hoje se você disser, Senhor, eu te aceito, Deus vai cegar com Deus, eles não vão te ver nunca mais, porque o Senhor tampa, coloca lá, ele vai cegar, e você será livre na noite de hoje, quer aceitar Jesus, aceitar Jesus sempre pra frente. Senhor, Pai, Tu és grande, Tu és tremendo para com a nossa vida, Senhor, aleluia, 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 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus está fazendo A religião Valeu todos esses 51 anos De caminhada Que eu tenho Pra mim não tem Esses 50 anos De vencimento Não tem Coisa mais importante Ele só vai ler Glória a Deus Grande Deus Aleluia Pode repetir Aquele que fala Não consegue ler Glória a Deus Deixa eu me sair pra nós Glória a Deus 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 Aleluia Glória a Deus de todos os caminhos, e esses sentarão nas tuas mãos, horas que não tropecem com teus pés e pernas, te darás no verão e as vidas calcificarás aos pés e no verão e a serpente, pois que então, encarecidamente, me aponta a mim e eu lhe trarei, quando ele me apontar aquilo que conheceu o meu nome, e eu me apontarei, estarei com ele, na angústia de lembrar-o, e eu lhe estarei, e darei a mudança, e o dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Então Jesus, que é o meu salvador, nós vamos orar para ele, uma pessoa que é tão importante na obra de Deus, já é pregador da palavra, leu a palavra, e Deus vai querer amar a presença dele no seu coração, o dom já floreceu no seu coração. Então se a palavra de Deus é profetizar aonde estava morto, de Kambarabachê, de Kambarabachá, de Kambarabachá, de Kambarabachá, Deus levantou, reusa Ezequiel para profetizar, lá no vale, então o vale que viveu, não existe mais, aonde venham e estava morto, ganhará vida e profetizará a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, eu coloco em ti negros, coloco palavra, viverá na minha presença, porque os meus dons estão sendo distribuídos no seu coração, assim diz o Senhor de Jeová, amém?